Deixa o arrepolo cavar que pandeiro Vamos cantar o clássico O que vale é todo mundo cantar e se extravasar Deixe de lá, deixe baixar as tradas Deixe de lá, deixe baixar as tradas Deixe de lá, deixe baixar as trambordas Deixe de lá, deixe baixar as tradas Deixe-se baixar oμέa para pandeiro Seja guardar as trastas Deixe de lá, deixe baixar as tradas E assim sucumbirá Mas tem que lutar Não se abater Só tem que lutar Não se abater Só tem que lutar Não se abater Só tem que lutar Como você não vai te ver Mas tem que lutar Não se abater Só tem que lutar Só tem que lutar Não se abater Não se abater Só tem que lutar Não se abater Só tem que lutar Eu quero ver agora! É pra te ver Olha a incensão Olha a incensão Olha a incensão Olha a incensão Segura a picação Segura a picação Segura a picação Eu quero apenas Ser feliz ao mesmo som aqui E conseguir Vou acabar Toda a paixão Fui desprezado Imacuado Ae! Meu coração Coração Fui desprezado Imacuado É o seguinte Deixa o som aqui Vou cantar Vou cantar Vestido Que passa e passa Vem a pena de mim 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 Segura a picação Destino Vem a pena de mim O homem que me abriu Eu ligo essa relação Que engole meu coração Cansado já de sofrer Agora que me louco eu sei Pensei em voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Olha o patrote, pode cantar! Seu gesto do dia de mim 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 Pensei em voltar com o querubim Seu gesto do dia de mim Quem não canta não vai pro céu! Pensei em voltar! Pensei em voltar! Pensei em voltar! Seu gesto do dia de mim Seu gesto do dia de mim Seu gesto do dia de mim É como o recado diz A vida é compatora! Pensei em voltar! Seu gesto do dia de mim Seu gesto do dia de mim Seu gesto do dia de mim Ele vai para coisar 적 Amém.